A CIDADE NO BRASIL 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 Bom... Vamos hoje falar de... Medir. Medir. Comprimento. ... ... ... ... ... ... ... Vou fazer uma coisa meio abstrata. ... ... ... Não é o momento que eu defini isso claramente, mas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... vetores em V, que são ditos linearmente, independentes. Bom, se eles forem assim, e não assim. Mas, quer dizer, significa que nenhum dos dois é múltiplo do outro. Não existe T tal que U igual a TV, e não existe S tal que V igual a SU. Então quando eles são linearmente independentes, eles formam uma base, o plano ainda não entrei em detalhes a respeito disso. Então, eu vou começar falando de área. Oi? Se hoje é uma coisa que não existe T tal que U igual a TV, não pode produzir, não existe S tal que V igual a SU? Não, porque se V for zero, poderia o V ser zero e U não ser zero. Então não existe esse T, mas existe S igual a zero aqui. A gente costuma, uma alternativa é dizer que, é dizer que SU mais TV igual a zero implica S igual a T igual a zero, mas eu gosto de pensar mais assim, porque às vezes tem definições que são mais chiques, mas que são menos naturais, quer dizer, elas explicam menos o que você está querendo dizer. Aliás, é um bom exercício ver que essas duas coisas são equivalentes. E aí, eu vou começar pela área, ideia assim de área. E vou pensar assim como a área como sendo uma espécie, uma função A, que a cada par de vetores U e V vai me associar a um número A de U e V, que é a área do paralelogramo formado por U e V. E eu vou começar assim pensando que propriedades essa função tem que ter. Então uma primeira propriedade seria pensar assim, você tem o U, tem o V, aí você tem aí você forma aqui o paralelogramo, mas se você multiplicar o V por T, então aqui você tem o V, tem o TV, então a ideia é que a área de U com TV seja igual a T, área de U com V, que está bonito mas tem um probleminha que é o caso do T ser negativo, se o T for negativo, a área sendo um número positivo vai nos obrigar talvez a botar um módulo aqui e o que é desagradável. Como é desagradável, está vendo vocês todos sentarem aí e ficar passando gente na frente da câmera. então isso já é um pequeno problema, mas a gente resolve assim. outra propriedade que seria razoável também, esse desenho aqui é bidimensional, vamos botar aqui o U, um V1 e um V2, aí você faz aqui, repete o U aqui, repete o U aqui, então aqui você tem U, tem U, tem U, tem U, então aqui U com V1, U com V2 é isso. se eu fizer V1 mais V2, é V1 mais V2, eu tenho isso aqui, e está vendo que dessas duas áreas aqui eu tirei esse triângulo, mas eu coloquei um igualzinho do lado de cá. então aqui a gente teria a área de U com V1 mais V2, igual a área de U com V1 mais a área de U com V2. só que aqui também temos um probleminha, que é o seguinte, imagina que eu fizesse aqui, fizesse aqui assim, U, V1, então U com V1 dá isso daqui, aqui, e agora tivesse aqui, e agora tivesse aqui o V2, então aqui U, U, e aí ó, se eu fizer V1 mais V2, tá claro que não é mais, né, quer dizer, ó, esse retângulo, esse paralelogramo aqui, eu posso deslocar até aqui, assim, então esse, vira esse, e tem a mesma área. também esse daqui tem a mesma área que esse, então aqui dá para ver que a área de U com V1 mais V2, na verdade é a área de U com V1 menos a área de U com V2, o que é agora mais desagradável ainda do que isso. então, bom, ou a gente se conforma que vai ter que ter uma coisa assim, ou a gente pode inventar uma novidade, que seria atribuir um sinal à área. e esse sinal ligado à ideia de orientação, quer dizer, você pensar assim, ó, já pensando isso aqui como um par ordenado, quando o U vai para o V no sentido trigonométrico, então a área é positiva. se o U vai para o V no sentido horário, a área é negativa, repara que aqui, isso, por incrível que pareça, vai resolver os nossos problemas, porque olha só, aqui ó, U com V está positivo, quando o T é positivo, essa orientação se mantém, quando o T é negativo, ó, U com TV aqui, passou a andar no sentido horário. Nossos futuros telespectadores não podem ver, mas até botei um relógio de ponteiro ali para vocês terem claro o sentido horário. Então aqui, está certo? Quando o T é negativo, é sentido horário, então eu posso tirar o módulo agora, porque quando o T for negativo, muda a orientação. E da mesma forma, né, se fosse horário aqui, quando eu multiplicasse por T negativo, passaria a ser trigonométrico. E aqui também, olha só, aqui está trigonométrico e trigonométrico, está somando. Aqui, ó, U com V1 está trigonométrico, mas U com V2 está horário, está subtraindo. E vocês podem fazer todos os casos em casa para se convencerem de que realmente isso dá certo. Então aqui, nós vamos trocar área para área com sinal. Então ela vai ter essas duas propriedades, além, vamos dizer, da propriedade, que é o seguinte, né, se você fizer a área de V com U, isso vai ser menos a área de U com V. Porque se U gira para o V no sentido trigonométrico, V gira para o U no sentido horário. Então, vamos pensar em calcular isso. Vem, 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 vamos pensar em calcular isso.